Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Boa noite! Confira agora os destaques desta terça-feira, 23 de maio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, encerrou hoje as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária para o Censo Agropecuário 2017. Somente no Rio Grande do Sul foram oferecidas mais de 2 mil vagas para a função de agente censitário municipal, agente censitário-supervisor e recenseador. A prova objetiva de múltipla escolha está marcada para o dia 16 de julho. Vamos agora saber como estará a previsão do tempo para esta quarta-feira na região sul do país. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão vão levar mais umidade para a região sul do Brasil. Além das pancadas fortes de chuva, há previsão para ventos fortes do sul do Paraná ao norte gaúcho. Todas estas áreas vão ter sol, mas pode chover várias vezes ao longo do dia. A região de Porto Alegre pode amanhecer com algumas pancadas de chuva, mas depois o sol predomina e o tempo fica firme. Só não chove no sul do Rio Grande do Sul e também no norte do Paraná, mas mesmo com a presença do sol, a temperatura não vai subir muito na região. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba e 16 graus em Porto Alegre. Máxima de 23 graus em Florianópolis. As contas inativas para trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro correm o risco de não serem pagas após os escândalos envolvendo o governo do presidente Michel Temer. Trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro poderão perder o direito de sacar as contas inativas do FGTS. Se a medida provisória 7.63 que autorizou os sacos das contas inativas não for aprovada pela Câmara dos Deputados e do Senado até o dia 1º de junho. Em resposta, o Palácio do Planalto diz estar trabalhando juntos aos líderes partidários para que a medida provisória seja aprovada a tempo pelo governo federal. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com. Nós voltamos amanhã. Amém.